Olá pessoal, bem-vindos a mais um react aqui no canal, há algum tempo que eu já não fazia assim um react e vamos fazer um react de uma comédia, de uma paródia. Como eu também faço paródias, também vou fazer um react de uma paródia. Enviaram-me o vídeo, muito obrigado a quem me enviou o vídeo, por acaso até foi o Ricardo Veradão, um abraço para ele. Eu fui ao canal, pedi autorização e a pessoa que estava no canal autorizou a fazer o react e eu agradeço imenso. É um canal grande, tem quase 100 mil subscritores, vou deixar aqui o nome do canal porque eu não posso dizer o nome do canal, senão, ó, pumba, o YouTube cai em cima de mim. Bom, vamos então fazer aqui um reactzinho a esta pequena maravilha. Tem um sininho fixo na obra, brother. Bico de velho. É este aí, voz devagar-se. Galanvas. A dirija-se ao confessionário e faz sabor. E rápido! Mãe, o que é, galanbeiras? Estás fixe? Rapaz, chamei-te aqui porque, tu sabes, há a possibilidade de seres expulso. Estamos só a tentar perceber se houve agressão ou não. Estás a perceber, ó, galanvas? Não, eu percebi, ó, Vigivroque. Mas que eu saiba, em primeiro lugar, eu acho que não houve agressão. Isso é logo a primeira. E depois, felizmente, este jogo, que isto é um jogo, tem regras. E eu estou a contar com o voto do nosso líder semanal. Porque o voto do líder semanal vale por 17. O galanvas, o galanvas é muito bom. Ora, nós somos 12. Logo aí, nós temos praticamente uma maioria absoluta, não é? Pois tem. Esse aqui é o problema. Se ele decidir salvar-me, se ele decidir expulsar-me, vou à minha vida. Pá, é o que é. Pá, é o que é. Adoro este sotaque maravilhoso. Mas, estamos a falar aqui de uma demissão do galamba. Vamos ver se o Costa salva ou não salva o galamba. O galanva. O galanva. Muito bem. Está amanhã essa hipótese. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos sair agora para um pequeno intervaloiras. E quando voltarmos, vamos te dar a companhia aí do líder semanal no confessionário. Está-se bem, galambão? Um gajo já volta. Está-se bem, galambão? Está muito bom. Oh, puta que... Não pode. Não pode ser. Que edição maravilhosa. Putz, mano. Ah, pá, deixa de dar like. Já dei. Putz. Não pode ser. Não pode. O ursinho Teddy lá no meio. Está muito bom. Está muito bom. Vamos lá. E eu... A única merda que eu fiz... Foi pegar nesta mão que Deus me deu. Estás a ver? E espetei-lhe duas bolachas de Maria naquela boca. Naquelas raíças. Espetei-lhe duas bolachas de Maria naquela boca. Oh, meu, o que é que é? Oh, meu, o que é que é? Oh, meu, o que é que é? Como assim? Olha aí, estes caralhos agora... Querem-lhe dizer que esta merda que é agressão e o caralho... Oh, costeiras. Foda-se. Para mim, agressão, filho. É quando há falecimentos, quando alguém falece ou caralho. Quando há um falecimento aí é que é uma agressão. Está muito bom. Agora eu tiro a dois dentes a uma pessoa. Está de merda. Só espetei duas bolachas naquela cara. E esta merda é agressão. Oh, filho. Oh, filho. Pariu, mano. Ih, cara. Não, eu concordo contigo, oh, galambão. Oh, que absurdos. Já estamos em direitão. Ah, ele já sabia o que é a cara do Costa. Ah, já está em direto. A cara do Costa. Quando ele disse que estamos assim, em direto. Oh, pá, está muito bom. É, siga. Não, estava aqui a contar uma história que me aconteceu quando eu era escuteiro. Mas, vamos lá então. Estava aqui a contar uma história quando eu era escuteiro. Não pode ser. Ai, putz, mano. Tenho que seguir esta merda. Vamos lá, vamos continuar. Costeiras, está aqui um bocadinho nas tuas mãos. Tens que decidir se o Galambeiras fica ou se é expulso da casa. Ai, sim, oh, Biggie Brock. Eu estive a pensar neste assunto o dia todo e acho... Olha, olha, olha lá atrás. Lá trago. Lá atrás. O PR. O PR. O Marcelinho. Olha o Marcelinho. Cheguei a uma... Aí, para aí, oh, costas largas. Que é essa merda aí atrás do sofá, caralho? Ora, vê se está aí alguém. Opa, não. Não estou a ver nada aqui. Caga então. Devia ser um esqueleto morado que se refugia hoje... Jesus, meu. Que humilhação total de Marcelo Rebelo de Sousa. Pai do céu, a segunda constituição, acabaste de cometer um crime. Caga então. E atrás, filho. Um gajo depois vê isso. Continua, que está a andar. Ai, não. É. É como eu estava a dizer, oh, Biggie Brock. Oh, Biggie Brock. Opa, um gajo tem que pensar que isto é um jogo. Para bem, aqui há um corredor com dois quartos. O da direita e o da esquerda. Certo? Como o Galamvas. Galamvas. Faz parte do nosso grupo, do quarto da esquerda. Se ele sair, nós vamos ficar em minoria. Não é? Depois vamos a votos e tal. E depois... Cai o governo, eleições. Muito, muito bem tirada. Eu não sei quem é que está por trás deste canal, mas foi excelente. O pessoal do quarto da direita, quando fomos a votos para expulsar, eles vão estar em maioria. Então, se um gajo quer ganhar o jogo, tenho que pensar de forma estratégica, como é óbvio. E então eu decidi que vou salvar o Galamvas. E como o meu voto vale por 17, nós somos 12, é praticamente maior. O meu voto vale por 17 e nós somos 12? What the fuck? Que é mais ou menos isso que acontece, mas pronto. Opa, olhem-me só para a carinha do Galamba. Olhem só para a carinha. O gajo que fez isto, a pessoa que fez isto, teve um puto de um trabalhão. Eu digo-vos uma coisa. Um puto de um trabalhão. Foda-se. O título é Big Bordel Políticos 1. Eu acho que isto vai ter uma sequência. Eu acho que isto, a pessoa vai continuar. Pá, fica aqui o meu recado para a pessoa que fez ver isto. Eu não sei se vai ver ou não. Mas, continua, à sério. Agora, olha, tens aquela senhora que tem um olho a olhar para Marte e outro para a Lua, não é? Tens o Frederico, também é muito bom. Olha, os meus parabéns pelo vosso trabalho. O vosso trabalho. Está muito bom. E obrigado ao Ricardo por ter enviado isto. Rima aqui bastante. Foi muito bom. Foi muito bom. Foi maravilhoso. Um abraço para todos. Entretanto, estes vídeos estão todos públicos. Mas, em breve, os principais reacts e as paródias que eu também faço, vou começar a disponibilizar as melhores para os membros. Está bom? Portanto, se quiserem ser membro, sigam aqui o canal. Deixem um likezinho, partilhem e subscrevam. E parabéns ao canal... Ao canal... Ao canal. Grande abraço a todos. Até à próxima.